Eita, amor de Deus! Pode levar para a glória, só na ponte, pode levar Jesus! Eita, Jesus me chamou Para parar o seu nome Ele deixou ele Para desampar o seu nome É como a minha voz E eu digo que ele é grande Se você gosta é glória E se não gosta é glória Ao resto da Galileia É como a minha voz É como a minha voz É como a glória É como a minha voz É como a glória, 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 glória Sem parar Não quero te acudar Se não gosta é quando vai bem E quando o dia forra Você vive na glória também E a glória, 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 glória E tem de você Só na glória, 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 glória E tem de você Eu vou na glória, 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 glória Eu vou na glória, glória, glória Eu vou na glória, glória, glória Eu vou na glória, glória, glória E Deus me dá para perder a sina E se falta de dinheiro Eu vou na glória, glória Eu vou na glória, glória Eu vou na glória, glória Eu vou na glória, glória, glória Eu vou na glória, glória E Deus me dá glória Eu não posso fechar Eu tô glória, glória Com a comida eu tô glória Glória Com a comida eu tô glória, glória Glória, glória Me convida, me droga Me manda, me manda 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 Eu tô glória Como um leão feliz Me deixa de fazer uma pergunta Me manda, me manda Ninguém de você Me manda, me manda Me manda, me manda Quando tudo é sabido Chega de vitória Se comigo Eu tô glória, glória Eu tô glória, glória Pra fazer um queixo Eu tô glória, glória E Deus me dá pra encontrar Eu tô glória, glória Eu tô glória, glória Eu tô glória, glória Eu dou a glória, na prova, dou glória, dou glória E Deus me dá vigória, se me forte Se faltar dinheiro, eu dou glória, óia Se faltar salva, eu dou glória, óia Se faltar os exercícios, eu dou glória, dou glória, dou glória E Deus me dá vigória Se a porta se fechar, eu dou glória, óia Se faltar comida, eu dou glória, óia Pega a enfermidade e eu dou glória, dou glória, dou glória, que Deus me dá vitória. Levanta a mão para o alto e dá uma glória para a sua glória. Glória!